O ferro velho era mais ou menos pra isso. Abater o carro, não tem conceito. Vai lá, eles vão desmontar, vão pegar essas peças e vão revender. Mas a polícia descobriu que tinha uma quadrilha especializada em preparar carros para roubos, contrabando de drogas e depois estes veículos eram desovados num ferro velho. É mesmo, é verdade? Desmontadinhos, parecia um Lego. Era peça pra tudo quanto é canto. A polícia encontrou, gente, carros inteiros, carcaças de veículos roubados, tudo isso na Avenida Brasília. Lembra que ontem aquela grande operação envolvendo várias esferas da segurança pública aconteceu? A Laís Cardoso vai trazer detalhes deste ferro velho. Ai, gente. Onde, infelizmente, é até esquisito, né? Mas o dono do ferro velho tinha a cara de pau. Imagens divulgadas pela polícia civil, é possível ver o desmanche que funcionava dentro do ferro velho. Após a localização e a apreensão de todo esse material, um homem acabou preso em flagrante, acusado de participar de uma quadrilha especializada em preparar carros roubados para o transporte de drogas e cigarros. A prisão do dono do ferro velho, localizado aqui na Avenida Brasília, aconteceu durante a Operação Sinergia, deflagrada ontem em Londrina. De acordo com a polícia, no local foram localizadas sete carcaças de veículos e um carro que estava com chassi adulterado e preparado para o transporte de drogas e cigarros contrabandeados. No local dos fatos, ele mencionou que ele estava como responsável junto com a esposa, mas que a pessoa que seria o proprietário do local seria seu filho. Ele não foi localizado, a esposa desse rapaz também não se encontrava no local e serão intimados posteriormente para prestar o depoimento. Após a prisão e a apreensão do material encontrado no ferro velho, o delegado acredita que a polícia deve chegar a ter mais integrantes da quadrilha. Ele também conta com a ajuda da população para localizar e prender os bandidos. Nós contamos com o apoio da população para que possamos reduzir ainda mais esses números de furtos e roubos. É importantíssima a participação, quem tiver alguma informação que nos traga, que tudo será apurado devidamente. A Polícia Civil de Londrina acaba de divulgar uma queda no número de furtos e roubos de veículos. De janeiro até setembro, houve uma redução de 37%, se comparado com o mesmo período do ano passado. O delegado comemora os números, mas diz que a polícia continua trabalhando para que haja uma redução ainda maior. Primeiro a integração das forças de segurança aqui na cidade, tanto as ações da Polícia Civil quanto o militar da Guarda Municipal têm contribuído muito para a queda dessa espécie de delito e, principalmente, as ações pontuais da delegacia de furtos e roubos de veículos. E é importante frisar também que todos os estabelecimentos em que são localizadas essas peças de origem lícita há uma comunicação imediata à Prefeitura para que haja o início de um processo administrativo de cassação do alvará desses estabelecimentos. Todas essas ações em conjunto eu creio que têm contribuído para a redução expressiva de furtos e roubos de veículos na cidade. Exatamente isso. Sempre defendi aqui. Se não tiver para quem vender peças, se não tiver onde desovar o carro, vai acabar o roubo. Vai acabar o furto. Ninguém vai roubar o carro para deixar na garagem. Então já tem esquema. E será que era só o dono deste ferro velho ali? Obviamente que não, né?